Olá pessoa querida, passando por aqui para te dar uma dica, uma chave mestra para você intensificar o seu relacionamento com a gratidão. Como é que você está cimentando a gratidão dentro de você? Você está se comprometendo em abandonar as reclamações e substituir pelo sentimento de gratidão? Se você se comprometer com apenas um exercício que considero muito poderoso, que é escrever 10 gratidões e o porquê você está agradecendo, você já vai perceber uma mudança em sua forma de encarar os desafios que surgem em sua vida. Refletir e escrever é um tempo que você reserva para cultivar o seu jardim e reformar a sua casa interna. Cada dia é como se fosse um tijolo onde ampliamos, melhoramos todos os dias a construção da nossa vida de uma forma consciente, consistente e extraordinária, porque cada dia você estará meditando e escrevendo sobre sua vida e isso é uma forma de cimentar os tijolos da gratidão dentro de você. E agora a chave que abre mais intensamente o seu relacionamento com a gratidão é com um apoio de três perguntas que você fará todas as vezes que for escrever em seu caderno de gratidão e você fará as seguintes perguntas. A primeira é qual foi o melhor aprendizado de ontem? Depois, o que é de mais incrível que aconteceu ontem? E a última é o que farei hoje para que seja um dia incrivelmente maravilhoso. Então, essas três perguntas, e eu vou repeti-las, são excelentes, motivadoras para o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, a primeira faz você refletir sobre o dia inteiro, sobre qual é o melhor aprendizado que aconteceu no dia anterior. Então, você pensa sobre o dia de ontem como foi e você escreve. Vou dar um exemplo. Sou profundamente grata de ter tido a persistência de conseguir concluir todas as tarefas de ontem. E foi ótimo. Aí, quando você for escrever o porquê, é quando você busca conscientizar-se do aprendizado. Seguindo o meu exemplo, por que eu aprendo a adquirir mais foco e concentração para realizar todas as tarefas diárias? Na segunda, o que de mais incrível aconteceu ontem? Aí, você pensa, né? Ontem aconteceu uma excelente reunião online, então eu escrevo algo assim. Sou imensamente grata pela reunião online, por que? Eu aprendo a confiar que minha vida progride com surpresas gratificantes. E a última é o que farei hoje, para que seja um dia incrivelmente maravilhoso. E aqui nessa resposta, você agradece antecipadamente o que você deseja que aconteça durante o dia. E isso é um exercício muito poderoso também. E eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho que atender os clientes, né? Então, eu ponho assim, sou sinceramente grata por atender os clientes de hoje de uma forma inspiradora. Por quê? Porque eu aprendo a ser cada vez mais competente e ajudá-los a superarem suas dificuldades e desafios com facilidade e compreensão. Quando você inclui essas três perguntas, qual foi o melhor aprendizado de ontem, o que de mais incrível aconteceu ontem, o que farei hoje para que seja um dia incrivelmente maravilhoso em seu caderno de gratidão, Então, você força a sua mente a pensar e responder escrevendo, você estimula seu cérebro a funcionar, observando os aspectos positivos, criando novas oportunidades a cada dia para que seu dia seja preenchido com mais sentimento de gratidão. Então, agradecer é uma forma de orar com fé e confiança para que os milagres aconteçam. E ainda isso, o fato de você parar e refletir e escrever, gera a intenção positiva de desenvolver um relacionamento mais amoroso com você, em primeiro lugar, para que, então, possa oferecer para mais pessoas ao seu redor, ao seu ambiente e para situações que se apresentam e de uma forma surpreendentemente fácil. Se você não entendeu e tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no privado e eu quero aproveitar também para propor uma live para conversarmos sobre a experiência de criar hábitos de sentir gratidão. Para isso, eu vou fazer uma pesquisa aqui entre nós, para escolher qual será o melhor dia, 29, 30 ou 31 de maio, que será sábado, domingo ou segunda. E o período, manhã, tarde ou noite. Então, você coloca aqui abaixo, ou então no meu privado, o melhor dia e o período para estarmos juntos, para estarmos juntas, falando sobre como criar e manter o hábito de agradecer, ok? Desenvolvo o hábito de sentir a gratidão, que é a mãe de todas as virtudes. Cada dia é uma nova oportunidade que Deus, nosso Pai, nos oferece para nós aprendermos a fortalecer a conexão com o que existe de mais sagrado, que é a presença divina ou eu superior dentro de cada um de nós e que pode ser feito diariamente através da gratidão. Abraço afetuoso e um beijo no seu coração.